Olá pessoal, hoje eu tenho uma dica para deixar a sua casa cheirosa o tempo inteiro. Fica aí, não perca um segundo. A dica é usar o ventilador, já que está um tempo muito quente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um absorvente, pode ser o íntimo, pode ser qualquer um. Você dá uma cortada nele, aí você vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui é a citronela. Gente, a citronela, além de deixar um cheirinho perfeito na casa, ele espanta os mosquitos, os pernilongos, tá? Você vai encharcar aqui o absorvente, ó, com citronela. Mas se você não gostar de citronela, não tem importância. Você pode botar amaciante de roupa ou perfume, tá bom? Você vai tirar aquela parte adesiva do absorvente e vai colocar, gente, aqui, ó, Nessa parte do ventilador, ó, você tira a parte da frente aqui e cola aqui, ó. Você pode... tem uns que tem um buraco, você cola no buraco. Colou aqui, você vai encaixar aqui no seu ventilador, tá bom? Nessa parte, novamente, vai encaixar. Deixa eu encaixar aqui. Tudo encaixadinho. Aí é só você ligar o ventilador. O que que acontece? O vento vai espalhando o cheiro pela casa e a sua casa vai estar sempre cheirosa. E se for citronela, livre de insetos. Tchau!